De segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, Debate Esportivo, um programa de entrevistas, análises detalhadas de todos os meses, comentários e muita resenha. A apresentação, Beto Poveia. Acompanhe pela página Beto Poveia no Facebook e também no canal do YouTube. O programa Beto Poveia esportivo, um programa de todas as torceiras. Agora são seis horas mais quarenta minutos desta segunda-feira, dia seis de março. Muito boa noite, amigos conhecedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Programa do Bate Esportivo, sempre com apoio do SISEMA, Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e região, que tem como presidente Denilson Pichitelli. Também do Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamar de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há quatro décadas atendendo você, hein? Revistaria do Pedrinho, fica na Cucilha Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Lielso Bifê, há mais de trinta anos fazendo a sua festa. Aniversário, casamento, batizado, formaturas. É com o Lielso Bifê, que fica na Rua Paraíso, 979 em Arassatuba. E o telefone é 997814935 e 966734434. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falei Bike é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços da cidade e da região, além da facilidade dos pagamentos. A Real Bike, do nosso amigo André de Bacalá, fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobrak, e o telefone 36211 150. Alameda Tinta, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 36231997 e 991097284. Pô, segunda-feira, segunda-feira é dia de a gente falar, né? Os campeonatos, principalmente o campeonato paulista, teve a última rodada da fase de classificação para as quartas de final, dos campeonatos estaduais, que nós divulgamos sempre na segunda-feira. Agora, amanhã, a partir de amanhã, a gente começa a falar do esporte local, inclusive muitos jogos bastante disputados, clássicos aí nos campeonatos de minicampo, inclusive com entrevista que nós fizemos ontem, lá no jogo, entrei lá no Monte Rei, portanto, amanhã dentro do programa de debate esportivo, vocês vão ficar sabendo aí, entre o jogo Atlanta e a equipe do Monte Rei, que estamos acompanhando, inclusive fizemos entrevista. Um abraço para o amigo Aíro Tom Carvalho, grande palmeirense, hein? José Mário Bidé, ei Bidé, e dá um abraço para o pessoal do Atlanta também, que já está ligadinho, né? O pessoal do Atlanta que não perde o programa. Amanhã, vamos falar muito desse jogo de ontem, Monte Rei e Atlanta, inclusive das entrevistas que nós fizemos ao vivo ontem lá, e nós vamos produzir aqui dentro do programa debate esportivo. Mas começando falando do Reconato Paulista, que é a sua última rodada, começar falando do Corinthians, né? Corinthians que foi o único time que não jogou no sábado, que não jogou no domingo, né? Corinthians jogou no sábado. E o Corinthians, inclusive, encerrou, encerrou tranquilo, com uma vitória de 3x1 sobre o Santandré. Como disse, o jogo foi sábado na Nelquímica Arena. E está aí com dois gols de Yuri, né? Ela trouxe dois gols aí, inclusive um gol também de jogador Pedrinho. O Corinthians acabou vencendo o Santandré. E o Santandré saiu na frente, né? Foi o Santandré, saiu na frente, fez 1x0. Mais uma vez, a nação corinthiana compareceu em um grande número, né? Na Nelquímica Arena. Mas aí o Corinthians acabou aí, portanto, aí, vencendo a partida por 1x0. Inclusive, o José Hugo. José Hugo anotou o gol da equipe de Santandré. E aí, à noite, inclusive, esse jogo serviu para que o técnico Fernando Lato, né? Ou passem alguns jogadores, né? E rodaram algumas peças aí, né? E virem aí os jogadores que estão aí, né? Tendo a oportunidade, né? Para que realmente precisar, né? Chegar nessa reta final. Os jogadores realmente estão aí, realmente, prontos aí para defender a equipe do Corinthians. O Corinthians chegou com essa vitória 22 pontos. Planista está aí, portanto, líder, né? Temos a liderança no Grupo C, né? Que, inclusive, está aí, já classificado. Daqui a pouco nós vamos dar os jogos da quarta-feira final, os dias, os horários, aqui dentro do programa de base esportiva. Você fica ligadinho aí. E falando do Corinthians, no primeiro tempo, né? Eu tive aí um domínio aí sobre... O Corinthians dominou a equipe do Santandré. Todo jogo, Santandré, inclusive, acabou fazendo o gol, num contra-ataque, aí uma vacilada do Balboeno, e acabou fazendo o gol. Mas o Corinthians dominou o tempo todo, mais posse de bola. E que diz... O Corinthians até marcou para o Renato Augusto, que será um golaço, que não pega fácil na bola, né? De fora da área. Mas o lance aí, o VAR anulou aí por uma falta de Fagner na origem do lance. E, portanto, aí acabou amulando o gol aí do Renato Augusto, que é um golaço, um golaço, que olha, para pegar uma bola que é lá, o cara tem que ser, tem que saber, tem que saber tocar na bola, tem que ser craque. E não é para qualquer um, não. Pegar do jeito que o Renato Augusto pegou na bola, acabou fazendo o gol, e acabou sendo anulado. E como disse, o gol deles, através de José Hugo, no contra-ataque, Balboeno na corrida, e na saída do goleiro, Carlos Eduardo tocou e acabou fazendo o gol. O zagueirão não pode, né? O Balboeno, inclusive, na última vez que ele esteve aqui, jogando pelo Corinthians, realmente foi gigante lá atrás. Agora, dessa vez, já que são os 35 anos, e ele que tem o seu contrato, que vence agora no meio do ano, eu acho que vai ser difícil, o Balboeno renovar o contrato com a equipe do Corinthians. E o João que deixou os torcedores preocupados, como são técnicas também, até o departamento médico, foi o Renato Augusto, que acabou deixando o campo, com dores no joelho, sentiu, já parou logo, já pediu substituição, para que realmente não continuasse na partida, e que viesse a agravar muito mais a conclusão, para que ele ficasse fora das quartas de final. mas o comentário, que realmente está tudo bem, tranquilo, e o departamento médico do Corinthians, já que não vai ter problema, já no banco, já com o congelo, já começou os tratamentos, e não deve ter problema para realmente o jogo das quartas de final. No primeiro tempo, o Corinthians jogou bem, veio o segundo tempo, voltou bem também, e acabou aí definindo, antes dos 20 minutos do segundo tempo, ele acabou aí, em troca de passe, e com muita paciência, o time teve tranquilidade, envolveu a equipe do Santo André, e o Paulinho, que estava aí, que vem aos poucos, depois de quase um ano, parado, sem jogar, por causa de uma cirurgia, que ele teve, e agora aos poucos, está entrando no time, até está entrando bem, e sabe, entrou bem, inclusive, fez até um gol, se extravasou, se emocionou, tirou a camisa, foi para a galera, realmente estava precisando, nesse gol aí, de dar, assim, mais tranquilidade, e mais confiança, porque você fica, um ano, praticamente um ano fora, conclusão, e o jogador que já, com a idade, mais ou menos, avançada, e sabe como é que seria, o retorno, mas o retorno, nas jogas que você tem entrado, tem entrado bem, e sábado acabou aí, até fazendo um jogo, e já o Fernando Lazo, que, inclusive, fez várias mudanças, nos minutos que precisava, caso de Maicon, que ainda, em retomada, após lesão, e Pedrinho, que é a joia, do Corinthians, da base, recém promovida, ao time profissional, inclusive, até teve chance, de fazer um gol, um jogo escuroçado, que passou raspando, atrás, aí, da equipe, do Santo André, e esse jogador, que é o Pedro, esse Pedrinho aí, esse vai longe, esse tem pinta de craque, e esse, é uma grande promessa, para a equipe do Corinthians, e o torcedor corintiano, não ficou, não deixou de prestigiar, esteve mais uma vez, no sábado, lá na Neoquímica Arena, 42.888 pagantes, com uma renda de 2.545.458 reais, todos os jogos do Corinthians, não é, não é, menos de 30, 35 mil pessoas, tudo acima aí, então, torcedor, incentiva, apoia o torcedor corintiano, mesmo nas horas difíceis, está sempre presente, e agora, essa reta final, não vai ser, diferente, não vai ser diferente aí, e daí, o Corinthians classificado, parte final, e ainda falando do Corinthians, como disse, está classificado para as partes final, e busca aí, a nona semifinal, na sequência, falando ainda do Corinthians, diretor? O Corinthians, agora, ele está aí, busca a nona semifinal, na competição, o Corinthians, está aí, muitos falam que, de repente, até conversando com alguns palmeirenses, eles acham que, afinal, pode ser Corinthians, e Palmeiras, não sei, vamos ver, tem um São Paulo que vem aí, não crescente também, atuando muito bem, não acredito, agora, em termos de São Bernardo, que é uma grande equipe, uma grande equipe, não acredito muito no Ituano, no Botafogo, tem um Bragantino também, mas sempre na hora, na reta final, o Bragantino acaba patinando, mas, né, vamos aguardar, vamos esperar, será que, de repente, já pensou, você vê um Corinthians e Palmeiras, na final de campeonato, de jogo, não, maior clássico do futebol brasileiro, futebol brasileiro, tem mais notícias do Corinthians, ele, então, essas são as novidades da equipe do Corinthians, em termos de jogo, mas, como disse, classificado para a quarta de final, nas quartas de final, o time que, inclusive, vai enfrentar o Ituano, né, em casa, e, na última vez que o Corinthians, não ficou entre os quatro melhores do estado, foi em 2014, numa, numa equipe, aí, comandada pelo técnico Mano Menezes, que foi eliminado, na primeira fase, tá aí, então, Corinthians, mais uma vez, chegando às quartas de final do campeonato, Paulo Vista, agora, o torcedor Santista, tá decepcionado, tá decepcionado, o torcedor Santista, aí, esse é do São Paulo, o torcedor Santista, ele tá decepcionado, mas, e o Ituano, aí, inclusive, tá conversando com o diretor, que é Santista, doente, ele, até que na sexta-feira, disse que, até no próprio domingo, disse que o Santos passava, era, seria um rolo compressor, em cima da equipe do Ituano, mas não foi o que, realmente, acabou acontecendo, né, o jogo que aconteceu no estado, Novelli Jr., né, lá em Itu, e o Santos, portanto, o Ituano venceu, o Santos, por 3 a 0, e foi quase, e foi, do quase rebaixamento, a classificação, se vê a situação, o Ituano, se perde, podia ser rebaixado, e, vencendo, acabou classificando, tabela esquisita, né, essa tabela, no campeonato paulista, time aí, com muito mais pontos, não conseguiu a classificação, e time com menos pontos, que tava pra cair, na última rodada, acabou aí, realmente, conseguindo a classificação, mas, realmente, o Santos foi decepcionante, né, mais uma vez, não apresentou, no futebol, a parte da crítica, todo mundo esperando, que o Santos poderia vencer, conseguir a classificação, mas, foi uma decepção aí, e a equipe do Ituano, não tomou conhecimento, e acabou aí, fazendo os gols, eliminando a equipe do Santos, portanto, aí, o Ituano, que realmente fez o dever de casa, ele precisava da vitória, e o Santos, com o time, lá, não é aquelas coisas, o time do Santos, mas, era um time de tradição, time de camisa, né, eu acho que tinha que jogar com mais garra, com mais vontade, sabendo que aquela, a partida, era muito importante, do que precisava da vitória, pra continuar na competição, e, acabou, não classificou, quem perde, isso é o Santos, que vai perder, deixar de jogar, renda, prêmios, tudo isso daí, e, realmente, o time que não tá, bem, financeiramente, né, mal das pernas, tanto financeiramente, como também, a equipe aí, né, dentro de campo, aí também, tá um desastre aí, e, o galo, como é chamado, o Ituano, o galo da comarca, os gols foram marcados, Claudinho, Gabriel Barro, e Quirino, e Quirino, acabou fazendo aí, os gols, e, mais uma vez, dizendo, é que o time de Santos, foi aquele time apático, sem qualquer poder de reação, como alguns gols, parece que tava jogando, fazendo uma pelada, né, e, 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 mesmo assim, o time de Santos, não teve aí reação, não se animou com, com a vitória do São Paulo, porque o São Paulo ganhando o Botafogo, o Santos vencendo, o Santos estaria na sua parte de final, mas, menos sabendo o resultado, o São Paulo tava vencendo o jogo, não houve reação, não houve gato, não houve vontade de seus jogadores, e, tá aí, o Dary Homes, né, tá aí, lamenta, a, a, ficar fora, né, a chance que teve de classificar, e acabou não ficando fora, mas, é lamentável, né, lamentável aí, o professor Santista, o Vasco Santos, realmente, não der uma arrumada nesse time, tá complicado, hein, brasileiro, pode até, pensar em Série B, aí, se, realmente, se não tiver contratação, contratações, o time realmente, não, e, além de não contratar, o time ainda, pode perder alguns jogadores, e, tá aí, mais uma vez, um time irreconhecível, né, e, irreconhecível, e o Tuano, não tinha nada a ver com isso, inclusive, soube aproveitar, muito bem, a falta, de desorganização, do time do Santos, e acabou vencendo, a partir daí, portanto, por 3 a 0, aí, lamentável aí, pra, pra tristeza, da, torcedores, do Santos, e agora, o Santos, vai ficar aí, quase um mês, sem jogos, hein, sem jogar, quase um mês, sem jogar, ver a situação, o time poderia estar aí, continuando, jogando já, com partida marcada, para as quartas, final de semana, mas a eliminação, da primeira fase, do Paulista, vai deixar o Santos, aí, quase um mês, sem disputar, os jogos de oficiais, serão, ao menos, três semanas, livres, para o técnico, o Dair Helma, trabalhar o elenco, o estiro do zero, recuperar atletas, para a sequência, da temporada, a próxima partida, do Santos, será portanto, nesta quinta-feira, dia nove, quando o time recebe, aí, o, o Iguatu, Iguatu, na Vila, jogo marcado, para as nove e meia da noite, pela segunda fase, da Copa Brasil, o Santos precisa vencer, para seguir na competição, o empate, leva aí, a decisão, da vaga, nas cobranças de pênalti, depois disso, depois deste jogo, a data mais próxima, com o impossível, jogo do Santos, é dia cinco de abril, cinco de abril, isto é, se vencer, o Iguatu, será no dia cinco de abril, e para estar, esta semana, quase está marcada, a primeira rodada, da fase do grupo, da Sula Americana, então, está aí, situação do Santos, realmente, um ano de 2023, que não começou bem, terminou, não terminou bem em 2022, começa 2023, pior ainda, e, meu amigo, Alcides Siqueira, Santista, está triste, lamentando, aí, o que, o resultado negativo, que o time tem, aí, conquistado, a dele, tinha certeza, o Santos, iria para as quartas de final, as quartas de final do Campeonato Paulista, mas, infelizmente, os jogadores, parece que não queriam ir para as quartas de final, agora, são sete horas, estamos apresentando o programa, o debate esportivo, não se esqueçam, que segunda-feira, a gente tira, para falar sobre os jogos, principalmente, o Campeonato Paulista, os jogos estaduais, quem é o Campeonato Brasileiro, aí, na partida de terça-feira, o esporte local, inclusive, amanhã, vamos falar de bons jogos, que aconteceram, nesse final de semana, aí, nos campeonatos de minicampo, também, no jogo, nós assistimos, ontem, lá, no Monte Rei, entre o Monte Rei e a Atlanta, o tipo da atleta, não tomou conhecimento, hein, venceu fora de casa, né, no bom jogo, mas, amanhã, vamos falar, inclusive, com entrevista, que fizemos lá, após a partida. Falou em bike, é com a Real Bike, aí você encontra vários modelos de bike, com os melhores preços de Aracatuba e região, além das facilidades dos pagamentos, falar com o Vanderlei Bacalá, vai te facilitar aí, né, várias vezes no cartão, você vai sair montadinho numa bike, para realmente curtir, passear, né, e também, para estar fazendo exercícios físicos. A Real Bike, fica na Avenida Mario Tobas, 2.599, de frente à Tia Cobrak, telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrito fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços de Aracatuba e da região. Alameda Tintas, abraço para o Alívio Oswaldo, fica na rua Tiradentes, esquina, fica na rua Tiradentes, esquina com a rua Bandeirantes, número 489, telefone 3623-1997, e 9909-7284. Lielos Bifê, há mais de 30 anos, fazendo a sua festa. Aniversário, batizado, casamento, formaturas, é com o Lielos Bifê, que fica na rua Paraíso, rua Paraíso 979, em Aracatuba, e os telefones 997-8149-359-667-344-34. Revistaria do Pedrinho, há mais de quatro décadas, servindo você, a revistaria do Pedrinho, fica na rua, com o Silvio Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. É de Leite Produção, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo. É de Leite Produção, telefone 99727-5559. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais, de Aracatuba e Região. Presidente, Denilson Bichiteri. Agora são sete horas, mais dois minutos, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Vamos falar do tricolor paulista, torcedor de São Paulo, tudo alegre, confiante, e até acreditando que dá para chegar ao título. São Paulo tem uma crescida, realmente, mesmo com vários jogadores, tendo problemas com jogadores no estaleiro, mais de cinco jogadores no estaleiro, com meio de conclusão, o São Paulo realmente vem realmente junto com o jogo se apresentando muito bem. E ontem, em Ribeirão, lá no estado de Santa Cruz, não foi diferente. São Paulo, esse é o Botafogo, 3x1, de virada, hein? De virada. Apesar de que, tanto o São Paulo como o Botafogo, já estão classificados para as páginas do final, mais o São Paulo, que inclusive vai encarar a Água Santa, né? E o Botafogo, o Bragantino, mas no jogo, após sair perdendo com o gol de Ropim, logo nos dois minutos de jogo, São Paulo com o meu gol, logo aos dois minutos de jogo. Brincadeira. Mas o time aí, vou mandar com o Rogério Senni, teve tranquilidade, teve paciência, realmente o time não se descontrolou, e foi em cima, reagiu, principalmente no segundo tempo, no segundo tempo, com gols aí de Juan, Galô, de pênalti, e Juan, tá aí a vitória, que teve aí o dedo do Rogério Senni, que no segundo tempo colocou aí o Wellington, que é o grande responsável para mudar o rumo, o rumo da partida, e o resultado faz o São Paulo terminar a primeira fase do campeonato paulista, e com 23 pontos ganho. Periculou que tá aí, São Paulo, que garante ali, garantiu a liderança do grupo B, com 23 pontos, e acabou se classificando e pro mata-mata com a melhor campanha geral dentro do campeonato paulista. Como diz, o jogo, o Botafogo começou, com tudo, saiu na frente, nos primeiros minutos, mas o São Paulo aí acabou conseguindo o resultado e a grande vitória diante da equipe do Botafogo lá em Ribeirão. É, bom jogo, hein? Bom jogo. e realmente nós tivemos aí, para nesse jogo, um público de 17.780 pagantes, com uma renda de 1 milhão, 208 mil e 50 reais. Portanto, aí, São Paulo 3, Botafogo 1, tá aí, jogo realizado na noite, na tarde de ontem. Mas, falando do Rogério Senna, inclusive, ele elogiou bastante aí, principalmente, além da vitória, principalmente, a virada, né, a virada, e se depender, como diz, se depender do pé Rogério Senna, o duelo entre São Paulo e Agua Santo, pelas partes de final, será disputado no Allianz Parque, né, o jogo vai ser bando de São Paulo, mas como o Morumbi tá cedido para shows, então o São Paulo não tem lugar para jogar. Mas, como já tinha um acordo com o Palmeiras, inclusive, com o Palmeiras também teve problema no campo dele, jogou no Morumbi, e tá aí, acertado, o São Paulo joga no Morumbi, daqui a pouquinho nós vamos mandar os horários também, certinho, os dias do jogo. E tá aí, portanto, aí, o Rogério Senna, portanto, ele ficou muito satisfeito, o poder de reação que teve aí os jogadores aí. E o Rogério Senna também disse, né, que se for jogar no Allianz Parque, ele acha que, apesar de o gramado sintético, mas ele acha que ainda é o melhor gramado que tem, porque jogar no Corinthians vai ser difícil, realmente vai ser difícil jogar no Corinthians. Não tem Santos jogar na Vila, não tem aí, né, o estádio não comporta um grande mundo torcedor, o torcedor de São Paulo, tá aí lotando em termos de 50, 52 mil no jogo. Então, não tem capacidade pra isso. Nem outros jogos, dispensado, tem a Arena Barueri, mas também, que realmente não foi descartado pela equipe do São Paulo aí. Então, fica complicado, então, o jogo será no Allianz Parque aí, pra equipe do Tricolor aí. e sob o confronto do próximo domingo, né, do próximo jogo, o Rogério Sêne me julgou individualmente sobre o jogo contra o Botafogo, ele julgou bastante, gostou da reação dos jogadores, e é isso que torcedora quer de São Paulo, e isso que o Rogério Sêne pede pro São Paulo, porque tinha um tempo atrás, o São Paulo tava um time que tomava um gol, tomava dois, o time parece que entregava, né, como disse, se entregava e não tinha poder de reação nenhuma. Agora, é um gol de São Paulo aí, e inclusive, deu uma melhorada boa com o Arrasetário do Davi, o Hélio, a Arisdoera, Mendes, o Juan, todos os jogadores que entraram foram muito importantes, né, e também, pra a vitória do Tricolor Paulista. Sete e sete, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Hoje, estamos apresentando o que rolou no Campeonato Paulista, vamos falar dos campeonatos estaduais, e amanhã você fica ligado, amanhã, vamos falar tudo o que rolou no futebol dominicano da cidade, inclusive, com entrevista aí com jogadores, técnicos, né, que fizemos ontem lá no jogo entre as equipes do Atlântico contra a equipe do Monte Rei, não perca aqui amanhã dentro do programa Debate Esportivo. vamos falar do Palmeiras, né, o Verdão tá aí, né, Palmeiras que acabou empatando com o Guarani, né, o Palmeiras acabou empatando com o Guarani e o empate que a derrota do São Bernardo deixou o Palmeiras aí na primeira colocação e realmente vai manter seus jogos em casa e o empate 0x0 ontem no Brilho da Princesa, né, tá aí, o resultado mantém o Palmeiras com a melhor campanha geral da competição porque o São Bernardo poderia ter esse ponto mas jogando dentro de casa acabou perdendo com a Água Santa, né, e aí completa a equipe do Palmeiras teve dificuldade contra a equipe do Guarani, Guarani que jogou muito, jogou fechadinho, sempre saiu nas horas boas, teve até chance de gols, né, e deu trabalho bastante, Palmeiras como o Palmeiras também teve várias chances também de marcar e o goleiro do Guarani acabou fazendo grandes defesas, né, e agora com 28 pontos o Palmeiras encerra a primeira fase na liderança geral, né, além do grupo B na liderança geral aí da competição aí pra fazer os seus jogos dentro de casa, como disse o Guarani e o Palmeiras fizeram um bom primeiro tempo, né, bastante movimentado, né, mas o Palmeiras começou tentando abafar, usando as marcações adiantadas, mas aos poucos o Guarani começou a aproveitar dos espaços aí, foi aproveitando aí e realmente num jogo que agradou os torcedores, principalmente do Guarani, que tá aí, que fez um excelente jogo diante hoje, na minha opinião, melhor equipe do futebol brasileiro que é a equipe do Palmeiras. Então tá aí, né, o Palmeiras está empatando, mas o Palmeiras não perde pendurados, né, e só tem dois esforços. Então o jogador estava pendurado, realmente o Palmeiras estava preocupado, né, e nenhum dos pendurados, o Palmeiras que foi advertido no empate zero a zero, né, e por isso mesmo, Gabriel Menino, Jair Wilson, Hendrick e Dudu, além de Abel Ferreira, foram para o jogo contra a equipe do Guarani, na última rodada, com dois cartões. se alguém levasse três cartões, já estava fora das quartas de final. Dois cartões amareto, caso levasse o terceiro, né, realmente estavam fora aí, né, das quartas de final. Mas o único punido foi o Piqueires e Zé Rafael, né, o Piqueires e Zé Rafael são aí jogadores que realmente não vão poder estar à disposição do técnico aí nessa primeira partida da quartas de final. Levou aí o Inês Pendurado, levou, cartão amarelo, inclusive aí até o próprio Abel, que onde estava mais calmo, mais tranquilo, né, esse eleva amarelo já não poderia ficar no banco ali orientando seus jogadores. Mas tá aí, bom jogo, bom jogo, realmente, Guarani e Palmeiras apresentaram ontem lá no Brinco de Ouro da Princesa, então tá aí o Guarani que realmente fez até uma boa campanha, o time realmente que sempre briga pelo rebaixamento, mas que dessa vez o time realmente aí acabou mantendo esse problema e acabou aí realmente se mantendo na Série A do Campeonato Paulista. Sete e onze, está dando Palmeiras, né, está aí, está dando Palmeiras, vamos falar dos jogos e horários da quarta de final aí do Campeonato Paulista, né, já tá definido aí os jogos pra domingo aí, né, das quartas de final, quero aproveitar e mandar um abraço pro Daniel, Daniel Gomes, Maria, Cândido Nomeira, do Creu Marama, Ana Silva, Ana Silva, Ayrton Carvalho, Adriana Silva, Josemar, pessoal do Atlânta, tá aí todo mundo aí já ligadinho no nosso programa. Bem, falamos aí, portanto, né, dos jogos, vamos às quartas de final, porque hoje, na Federação Paulista de Futebol, houve o congresso técnico, foi realizado na sede da federação, onde ficou definido, já estava definido os jogos na quarta de final, mas os horários, os locais, portanto, domingo, às quatro da tarde, na Neoquímica Arena, o Corinthians em frente, em frente à equipe do Tuano, às sete da noite, Palmeiras e São Bernardo, no Alias Parque, e também no domingo, às sete e meia da noite, Bragantino e Botafogo, Bragantino e Botafogo, é, em Bragança Paulista, e na segunda-feira, às oito da noite, São Paulo e Água Santa, no Alias Parque. Portanto, tá aí, definidos aí, agora é mata, quem perder, tá fora, vai embora, então, só repetindo, domingo, às quatro da tarde, Corinthians e Tuano, Neoquímica Arena, às sete da noite, Palmeiras e São Bernardo, no Alias Parque, às sete e meia, Bragantino e Botafogo, de Ribeirão, em Bragança Paulista, e na segunda-feira, São Paulo e Água Santa, no Alias Parque. Então, esse é o jogo, o único jogo, da segunda-feira, o jogo que não, o único que não vai ser realizado, domingo, será na segunda-feira, entre as equipes, do São Paulo e Água Santa. Agora, esse jogo, Palmeiras, o Bernardo, apesar que agora, não tem jogo, né, aí, você pega, como diz, Vituano, que parecia que ia ser fácil, o Santos ia conseguir, a vitória, tranquila, acabou perdendo, o São Bernardo, apesar que jogou, desfalcado, e alguns titulares, por exemplo, também, que estavam pendurados, acabaram jogando, né, e acabou perdendo, mas também, vai ser um jogo, bastante interessante, que o São Bernardo, contra a equipe, do Palmeiras, e o Baragantino, que recebe o Botafogo, teoricamente, o Baragantino, é favorito, mas o Botafogo, que realmente, já era para ter sido classificado, há muito tempo, não perdeu o jogo, nem de casa, fora de casa, né, e realmente, agora, vamos esperar que realmente, possam mostrar um bom futebol, e o São Paulo, contra o Água Santa, né, o São Paulo, manter o ritmo que está aí, a bola que está jogando, também, na minha opinião, é o grande favorito, amigo Chumbinho, o grande Chumbinho, né, bem, agora, falamos aí do Campeonato Paulista, falamos aí das, das quartas de final, de final que começa nesse final de semana, vamos também, né, vamos aos jogos dos Campeonatos Estaduais, Campeonatos Estaduais, começando aí com o Campeonato Carioca, nação, principalmente a nação corintiana, está vibrando aí, esse resultado aí, do Flamengo, que acabou aí, perdendo, perdendo o jogo, a equipe do Flamengo, mas nós tivemos aí, final de semana, o Campeonato Carioca, a Portuguesa, né, do Rio, empatou com a Aldar, também, do Rio, em 1 a 1, tivemos aí, a goleada, volta redonda, em cima do Madureira, por 6 a 0, e o Fluminense, também, no bom conhecimento, venceu 5 a 0, a equipe do Bangu, tivemos também, a vitória, do Boa Vista, 1 a 0, em cima do Nova Iguaçu, portanto, vitória, portanto, aí, né, tivemos também, a Botafogo, venceu a equipe do Resende, por 2 a 0, e no Clássico Carioca, a equipe do Vasco, venceu o Flamengo, por 1 a 0, e ainda, teve um pênalti, que o Santos acabou pegando, hein, que era para ser 2 a 0, né, 2 a 0 para a equipe do Vasco da Gama, o Flamengo está sendo uma decepção, nessa temporada de início de 2023, perdeu dois títulos, perdeu, e agora, tem outro clássico, no meio de semana, contra a equipe do Fluminense, não sei não, se o, o Vítor Pereira, aguenta essa semana não, hein, isso aí não, porque, se vê a situação lá, o Flamengo, não tem muita sorte com o Fluminense, o Flamengo, realmente, perdeu o último títulos, que era o Fluminense, se não, ele foi campeão, o Clássico tem perdido com o Fluminense, e agora, está aí, o Flamengo, mesmo com a derrota, ele é líder, com 23 pontos, o Fluminense, está em segundo, com 22, então, é um traço que eu acredito, que vai ser decisivo, pelo menos, principalmente, pela permanência, do Vítor Pereira, na equipe, do Flamengo, eu ouvi, ouvindo os comentários, né, ontem, por um pouco, até, o pessoal, o comentarista, do Rio de Janeiro, né, e realmente, muita gente criticando, o Vítor Pereira, porque, está lá, já há quase dois meses, o time não tem padrão de jogo, não tem nada, o time só cruza a bola dentro da área, cruzamento dentro da bola da área, e isso não é o suficiente, que isso facilita mais para a defesa, né, para a defesa, e o time não tem um padrão de jogo ainda, não encontrou um padrão de jogo, e, realmente, o time realmente está completamente perdido dentro de campo, analisar o time do Flamengo, individualmente, é um time maço, grandes jogadores, mas o nome também não ganha jogo, no ano, não ganha um jogo, o time tem que ter esquema de jogo, para realmente, principalmente, jogadores, até com uma idade um pouquinho mais avançada, né, porque chega no segundo tempo, a meia, a reia, né, aí fica meio complicado, mas está aí, e o torcedor flamenguista, não está nada satisfeito com o técnico Vítor Pereira, que se perder quinta-feira, para o Fluminense, com certeza, vai voltar para cuidar da sogra dele, lá em Portugal. bem, falando do Campeonato Carioca, falar do Campeonato Gaúcho, né, que teve clássico no Campeonato Gaúcho, é o Grêmio Internacional, e o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio acabou vencendo por 2x1, fez o gol no último minuto, estava empatado 1x1, e o Grêmio, no final, acabou vencendo por 2x1, e o Grêmio está aí, né, fazendo uma excelente campanha, está com 28 pontos, em primeiro lugar, em segundo, o Internacional com 19, olha a diferença muito grande, né, entre o Grêmio e o Internacional, e isso mostra o favoritismo que o Internacional está hoje para conquistar o Campeonato Gaúcho, né, mas os jogos do Campeonato Gaúcho, o Caxias venceu o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 3x0, também tivemos a vitória do São José no Rio Grande do Sul, a vitória não, impactou com a equipe do Avenida em 2x2, tivemos o Juventude, venceu por 3x1, a equipe do Esportivo, né, grande vitória da equipe do Juventude, vou passar aqui, da equipe do Juventude, tivemos também a equipe do Brasil de Pelotas, venceu por 1x0, a equipe do São Luís, chegou de novo o Hamburgo, por 1x0, diante do Aimoré, e já dissemos, o Grêmio acabou vencendo por 2x1, grande vitória da equipe do Grêmio, e com a classificação do Campeonato Gaúcho, temos aí, portanto, na primeira colocação, a equipe do Grêmio com 28 pontos ganhos, segundo Internacional com 19, quarto Ipiranga com 17, em terceiro Ipiranga com 17, quarto Caxias com 17, em quinto Juventude com 14, em sexto Brasil de Pelotas com 13, em quinto, em sexto Juventude em quinto com 14, em sexto Brasil de Pelotas aí com 13 pontos, teremos aí em sétimo São José com 14, em oitavo Novo Hamburgo com 11, em nono Avenida com 10, em décimo São Luís com 6 pontos, e na última colocação, em décimo segundo, Aimoré com 4 pontinhos. Estamos esquecendo de falar que o Campeonato Paulista desceu para a Série B, a equipe da Ferroviária de Araraquara e o São Bento de Sorocaba, o São Bento que subiu e desceu, e a Luzinha, minha portuguesa, se salvou na última rodada, Era em português, veio em Mirassol e ganhou o jogo, que todo mundo esperava que o português estava rebaixado, dificilmente ganhava que o Mirassol veio e ganhou e está aí, continua na Série A do ano que vem do Campeonato Paulista e a Ferroviária está aí, acabou descendo aí. Ferroviária que fez vários bons campeonatos, anteriormente do Campeonato Paulista, mas dessa vez realmente não fez por merecer para ficar aí na Série A do Campeonato Paulista. Vamos agora para o Campeonato Mineiro, falamos do Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, vamos ver como é que foi o Campeonato Mineiro, que também está aí. tivemos aí o Campeonato Mineiro, não sei se está tendo jogos aqui, o Campeonato Mineiro, aqui o Campeonato Mineiro, deixa eu ver aqui como é que está a situação do Campeonato Mineiro, nós tivemos aí os jogos deste final de semana do Campeonato Mineiro, tivemos aí o Campeonato Paranaense, isso é Paranaense, não é Mineiro não, Paranaense, Paranaense venceu o São Julense por 5x2, o Cianórdia venceu Maringá por 1x0, vitória também do Operário do Paraná 2x1, em cima do Aruco, Cascavel 3, Curitiba 1, esses foram os jogos aí, portanto, do Campeonato Paranaense, que também está aí nesses jogos da quarta de final, quarta de final, portanto, o jogo do Campeonato Paranaense. E agora temos aí o Campeonato Baiano, o Campeonato Baiano, ele me perguntou como é que foi o Campeonato Baiano aí, os resultados lá do time da Boa Terra lá, do Campeonato Baiano, que também está chegando aí na reta final, na sua semifinal aí, o Campeonato, o time já se classificando para, já quase, na primeira fase aí, já na primeira fase da, aliás, na nona rodada do Campeonato Baiano. E o Vitória acabou empatando 0x0 em casa com o Barcelona de Lhéus, Vitória esse ano também não está bem não, hein? Essa situação do Vitória está complicada, torcida insatisfeita, demais. Jocupense, 1, Jocupense, 1, Juá, Zeirense, 0, Itabuna, 4, Bahia, 0, o que aconteceu com o meu Bahia? Tivemos também um empate 0x0 entre Atlético contra a equipe do Simel e o Vitória do Bahia de Feira 3x0 sobre o Jacobinense. Portanto, aí, os resultados também do Campeonato Baiano. 7 e 24, estamos apresentando o programa Debate Esportivo, mas vamos a o Campeonato Mineiro, né? Vamos fazer os resultados do Campeonato Mineiro, vamos ver como é que está o Campeonato. Acho que não tem resultado não, do Campeonato Mineiro. É, não temos aqui, não. Estamos sem os resultados do Campeonato Mineiro aqui. É. Ah, temos aqui, sim. É. a hora que é a internet, a hora que dá uma... Nós tivemos aí, o Atlético Mineiro, venceu por 3x0 o Democrata, América Mineiro 3, Tom Vence 1, o Vila Nova venceu por 1x0 a equipe do Patrocínense, o empate em 1x1 entre Pouso, Alegre e Caldense, também vitória por 2x0, a equipe do Atlético Clube venceu por 2x0 o time do e Patinga e o Cruzeiro empatou em 1x1 contra a equipe democrata, portanto, os jogos da oitava rodada do Campeonato Mineiro. Portanto, aí são, né, o que nós tínhamos hoje, né, para você que sempre tem nos acompanhado, o amigo Antônio Faria, e aí, tuca, hein, abraço aí, amigo tuca, falou em filmagem, vamos com ele lá, tele-mensagem, tele-mensagem, casamento, aniversário, partizados, despedidas, solteiros, tudo é com ele lá, né, e Daniel Gomes Faria, né, Daniel, é, é, na relações públicas do Greco Marama, né, grande Daniel, tá aí amanhã, vamos falar sobre os campeonatos aí de Minicampo, que aconteceu, que rolou aí, nesse final de semana, muitos resultados, até o resultado que não teve, assim, jogos que teve aquela colheada de primeira rodada, né, mas teve jogos bastante equilibrados, clássicos aí, que acabou aí, terminando aí, né, bons jogos que acabou aí, realmente, agradando as ambas torcidas, mas se você ficar ligadinho, amanhã, dentro do programa de base esportivo, também, vamos falar, já estão marcando com o Ederver, para a gente falar sobre o campeonato camisa 10 de 35 anos, verde de 35 anos, que começa também na próxima semana, e também vamos falar da, da, novos dirigentes e comissão técnica, a nova comissão técnica da Escolinha do Novo Paraíso, né, que está toda remodelada aí, agora, com o novo pessoal aí, realmente, tomando conta da Escolinha do Paraíso, essa semana, você vai ficar sabendo, aqui dentro do programa de debate esportivo, e também estamos esperando, está difícil, aí, situação das associações esportivas, Aracatuba, meu amigo careca, como é que está? A AIA, não é que vai disputar, as categorias menores, não vai disputar, porque a Bezinha, sabemos que não vai disputar, com todos aqueles problemas, que o laudo, né, liberação do estágio, não foi entregue, em tempo hábito, para que realmente pudesse participar da competição, mas, estamos sabendo das comunidades aí, do pessoal aí, que realmente está aí, na parte de divulgação aí, tentando entrar em contato aí, para você ver, algumas novidades da AIA, que o torcedor está sempre cobrando em AIA, né, teve todo aquele movimento, todo, agora deu uma esfriada, a gente quer saber, para passar aí, para os torcedores, que estão aí, na esperança, da volta da associação esportiva, a nossa turma. Agora são sete e vinte e oito, estamos chegando ao final de mais, um programa, Debate Esportivo, agradecer a você, que mais uma vez esteve conosco, prestigiando, né, só agradecer já a todos, uma boa noite, e amanhã, e até amanhã, se Deus quiser, e ele quer com certeza, eu, e o nosso diretor Gabriel Almeida Bernardes, estaremos aqui, às seis e meia, com mais um programa, Debate Esportivo. Tchau, pessoal, fique com Deus, e até amanhã.